Senhora de Nazaré Tu tens um chapariz Oi, sua água bendita Oi, sua água abençoada Foram pedaços da minha vida Foram pedaços da minha vida Da minha vida Da minha vida sagrada Olé, olé, olé Vamos embora Vamos embora, vamos embora Senhora da Nazaré Sua capela bonita Aonde tens o chaparim Oi sua água bendita Oi sua água abençoada Por pedaços da minha vida Foram pedaços da minha vida Da minha vida sagrada Olê, olê, olê Vamos embora, vamos embora 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 Olê, 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 olê Oi sua água bendita Olê, 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 olê Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Há movimento Há movimento Sorriso no ar Olê, 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 olê O paco é linda Hoje se vão casar Vestem-se os patos Que são arrigoni Rapaz assim me parecem Se são senhores É desta maneira Esse povo antigo Esse povo antigo Tem a tradição Que arrasta contigo E na pureza Dos quinze anos Linda cobiçada Por todos os ciganos Mas desde menina Está comprometida E casar com ela E casar com ela Para lhe dar a sua vida Música Música De pé ou trigueira De lente e doçura De lente e doçura Seus olhos vagueiam Buscando a tornura Do longe Do longe vieram Em caravana Homens e mulheres De raça cigana Venham 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 para a festa Cantar e dançar Dar a fim Dares vivo aos noivos Que hoje se vão casar Música Tchau 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 Seu Tchau 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 A linda boca é beija no ar Mulheres como a minha, como a minha já não choro Mulheres como a minha, como a minha já não choro Mulheres como a minha, como a minha já não choro Mulheres como a minha, como a minha, já não choro Mulheres como a minha, como a minha, já não choro Mulheres como a minha, como a minha, já não choro Deixe a nela onde estou Deixe uma estrela a brigar Todas as noites me diz Meu amor, não me deixes de amar Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Que lindo é o teu nome Tá metido nunca mais O te estava morando Tu me estava nanás Siempre aquelas por chamada Tu guitarra fez comigo Ai, mãe Para tocar-me o sustento Nas áreas vagas do brilho Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Mulheres como a minha, como a minha Já não choro Mulheres como a minha, como a minha Já não choro É a janela onde eu estou Vejo uma estrela brilhar Todas as noites me diz Meu amor, meu amor Já me deixes de amar Vou ler isso como minhas, como minhas, já não choro Vou ler isso como minhas, como minhas, já não choro Vou ler isso como minhas, como minhas, já não choro Vou ler isso como minhas, como minhas, já não choro O deris como a minha, como a minha, já não sou O deris como a minha, como a minha, já não sou As portas de Portugal Ela dizia que ia à missa, e me enganava Dizia que ia à missa, e me enganava Quando levava livro nem rosário Quando rezava Ela levava livro nem rosário Quando rezava Estava à mesma hora, estava ao mesmo sítio Estava com outro À mesma hora No mesmo sítio Ela rezava com outro E ela me enganava Oh mãe Dizia que ia à missa E ela me enganava Oh mãe Dizia que ia à missa Estava no mesmo sítio À mesma hora No mesmo sítio No mesmo sítio No mesmo sítio À mesma hora Eu tenho vergonha Tenho vergonha Tenho vergonha As portas de Portugal E ela me enganava E ela me enganava E ela me enganava Ela me enganava Dizia que ia à missa Se não levava Rosário, homem, ela me enganava Ao mesmo sítio, à mesma hora, estava com outro Ao mesmo sítio, à mesma hora, estava com outro E ela me enganava, homem Dizia que a panice Não me dava o livro Não me dava o roteiro Como me sabe Era mentira Como me sabe Era mentira Como me sabe Era mentira Como me sabe Não te vayas nunca E na silencio nela ou nada Si é te vai Si é te vai Si é te vai Tu não me perguntas se eu te amei Oh, não Tu não me perguntas se eu te amei ou não Tu não me perguntas se eu te amei ou não Tu não me perguntas se eu te amei ou não Tu não me perguntas se eu te amei ou não Que não me perguntas se eu te amei ou não Que não te vayas nunca Que eu sem ti Sob uma lágrima Sob uma lágrima salada Sob uma lágrima salada E na silencio nela ou não Se que te vai, se que te vai Se que te vai Tu me perguntas se eu te amei ou não Tu somente escuta uma canção de amor Entenderá o que sentir por ti Se que te vai Tu me perguntas se eu te amei ou não Tu somente escuta uma canção de amor Entenderá o que sentir por ti Se que te vai Tu me perguntas se eu te amei ou não Tu somente escuta uma canção de amor Entenderá o que sentir por ti Tu somente escuta uma canção de amor Aquele atardecer e te chegava O céu ficava ali e eu quase que chorava Até a lua branca vai ao rio para beber Talvez onde tu esteja no recorde O encanto dessas noites O que vivemos já passou Ninguém vai apagar Ninguém vai apagar Quando eu te quis perguntar O que será do meu caminho Quando me tenhas que deixar O que será do meu destino O que será do meu destino Quando me tenhas que deixar Aquela atardecer e te chegava Você ficava azul e eu quase que chorava Até a lua branca vai ao rio para beber A lua branca vai ao rio para beber Talvez onde tu estejas no recorde O encanto dessas noites O que vivemos já passou Ninguém vai apagar Olha essa lei desse calor Lentamente me beijava Quando eu te quis perguntar Lentamente me beijava Quando eu te quis perguntar Que será do meu destino Quando me tenhas que deixar Que será do meu destino Quando me tenhas que deixar Que será do meu destino Quando me tenhas que deixar Que será do meu destino A CIDADE NO BRASIL 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 Comper o amor de nós dois Se inscreva no canal O mar acaba na areia e o fundo acaba no ar E o dia acaba na noite e eu acabei por te amar Com tantas flores no mundo, só o cravo é o rei Com tantos prazeres no mundo, por ti eu me apaixonei Minha boca é o sol e a tua boca é a lua No dia do eclipse, minha boca beija a tua A lua vai-te deitar ao lado do meu amor Oh lua vai-te deitar ao lado do meu amor Já que eu não posso estar lá Faz-me de lá esse favor Já que eu não posso estar lá Faz-me de lá esse favor Deixa-me lá viver Deixa-me lá respirar Deixa-me lá viver Deixa-me lá respirar Deixa-me lá respirar Deixa-me lá perseguir Próxima temporada Eute-me de lágrima Quando eu te conheci, lembro aquela tarde, mas não lembro de como eu te vi Mas eu te diria que eu me enamoré de seus lindos olhos e seus cabelos roxos que tanto desejo Ou essa canção que leva alma, coração e vida e essas três coisas nada mais te dou Como não tenho oportunidade e essas três coisas te ofereço Alma, coração e vida e nada mais Alma para conquistar o tempo, coração para querer o tempo e vida para vivi-la junto a ti Quando eu te conheci, lembro aquela tarde, mas não lembro de como eu te vi Mas eu te diria que eu me enamoré de seus lindos olhos e seus cabelos roxos que tanto desejo Ou essa canção que leva alma, coração e vida e essas três coisas nada mais te dou Como não tenho oportunidade e essas três coisas te ofereço Alma, coração e vida e nada mais Alma, coração e vida e nada mais Alma para conquistar o tempo e coração para querer o tempo e vida para vivi-la junto a ti Eu vejo cidade gloriosa Tão viva e tão formosa Fronteira Fronteira com Badajão É-se uma praça fechada Tão limpa, tão aceada Orgulho de todos nós Eu vejo Eu vejo que tens tanto crescido Fico ao mundo confundido De ver a tua grandeza Tens os arcos da moreira Tens os arcos da moreira Para guardares nossa pronteira É-se uma grande fortaleza Oh Belves Oh Belves Oh Belves Cidade linda Eu não te posso olvidar Tens o senhor da piedade Onde os crentes vão rezar Oh Belves Cidade gloriosa Cidade gloriosa Tão viva e tão formosa Fronteira com Badajão É-se uma praça fechada Tão limpa, tão aceada Orgulho de todos nós Orgulho de todos nós Oh Belves Cidade linda Cidade linda Eu não te posso olvidar Tens o senhor da piedade Onde os crentes vão rezar Oh Belves, cidade linda Eu não te posso olvidar Tens o senhor da piedade Onde os crentes vão rezar Onde os crentes vão rezar Oh senhor da piedade Tens o senhor da piedade Não sei o que tenho em elvas Que de elvas me estou lembrando Não sei o que tenho em elvas Que de elvas me estou lembrando É de selvas da minha alma Que longe me vais ficando É de selvas da minha alma Que longe me vais ficando É de selvas da minha alma Ai que longe me vais ficando Ai que longe me vais ficando É de selvas da minha alma É de selvas da minha alma Que longe me vais ficando Sai e faz penas da minha alma Sai e faz e levas contigo Sai e faz penas da minha alma Sai e faz e levas contigo Ah, valei do valentejo Olha para trás chorando Ah, tem selvas na minha alma Que hoje me vais picar Sem peira que andas à calma À calma sem pão do trigo Ai, sepas penas da minha alma Ai, sepas e levas contigo Sem peira Quem desacalma Quem desacalma Acalma sem pão do trigo Sem peira que andas à calma sem pão do trigo Sepas penas da minha alma Sepas levas contigo Não sei o que tenho em elvas Que de elvas me estou lembrando Ai, sepas e levas contigo 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 Sem peira que andas à calma Ai, sepas e levas contigo Na igreja de Santo Estevão Junto ao cruzeiro do Adro Houve em tempos Houve em tempos Só não há pincéis que te escrevam Aqueles soubermos quatro Dessas noites bem passadas Só não há pincéis que te escrevam Aqueles soubermos quatro Aqueles soubermos quatro Dessas noites bem passadas Mal que batiam trindades Reunia-se a fadistagem Com o ato da Santa Igreja Fadista Quantas saudades Da velha câmara dachem Já não há quem os beijam Santo Estevão Padroeiro Padroeiro Fadistas de Alphaman Cantes da Alfama Que fazem milagres Sagrado Que voltem Ao teu cruzeiro Esses fadistas de alfama Que sabem cantar o fado Esses fadistas de alfama Que sabem cantar o fado E que voltem ao seu cruzeiro No me dices que no me mire A tus ojos frente a frente Que me sinto enamorado De sentirte cuerpo cierta Que sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Sinto que mi piel se muere Por usar tu piel Ese corazón de hacer Que me cuenta todo Que me da para salir del sueño Lo que inventé Me dices que no me mire A tus ojos frente a frente Que me sinto enamorado De sentirte cuerpo cierta De sentirte cuerpo cierta Ese corazón de hacer Que me cuenta todo Que me da para salir del sueño Que me da para salir del sueño Que me da para salir del sueño Lo que inventé Lo que inventé Que me da para salir del sueño Lo que inventé 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 Na minha rua moro, mas sou pai Tem vinte anos, ainda não namora Na minha rua moro, mas sou pai Tem vinte anos, ainda não namora Agora há dias apareceu em chave Ai que coitadinha, está para toda a hora Agora há dias apareceu em chave Ai que coitadinha, está para toda a hora Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da cria Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será o pai da cria Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Na minha rua moro, mas sou pai Tem vinte anos, ainda não namora Na minha rua moro, mas sou pai Tem vinte anos, ainda não namora Agora há dias apareceu em chave Ai que coitadinha, está para toda a hora Agora há dias apareceu em chave Ai que coitadinha, está para toda a hora Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da cria Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será o pai da cria Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será o pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mal o dia amanhecia Quando a ribeira se encheia De gritos e de pergões E o peixe desembarcado Vem na luta Pergoado De gritos e de pergões Pois há muito Que ali vendiam Toda a gente a conhecia E a gracinha da feitadeira Certo dia Foi cantar Mas eu sempre Lhe ouvi chamar O rechinal de ribeira Certo à noite Foi cantar Mas eu sempre Lhe ouvi chamar O rechinal de ribeira Sua filha Sua filha É tão pequena Tão pequena e tamarota A pequena Manuela Certo dia Se afestou Junto ao tejo Ela brincou E ninguém E ninguém Mais soube dela E ninguém Certo dia Certo dia Se afestou Pois junto ao tejo Pois junto ao tejo Joá Ela brincou E ninguém Mais soube dela Pois, oh, je de negro vestido Chorando minha filha perdida É dor sincera e verdadeira Pois, oh, maracão De já voltou Pois, ah, cantar e não tornou-o Pois, oh, ruxo e nol da ribeira